Opa, escorregou ali Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma massa de panqueca sem leite E assim, não deve ser novidade pra muita gente, né? Mas não custa compartilhar Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a gente podia substituir o leite por esse outro ingrediente que nós vamos usar ali Eu fiz assim de curiosa, gente, e dá uma massa super leve Então pra você que não pode com a lactose, né? Então fica aí uma opção Nós vamos estar usando, em vez do leite, água com gás Bem geladinho A minha eu acabei de abrir ali pra ficar mais fácil, tá até subindo as bolinhas Aí pra aquele momento que de repente você não tem o leite em casa Ou que não quer fazer É uma massa super leve mesmo Aí qual é o sentido, né? Ah, de certo que eu vou ter água com gás na geladeira Gente, pode comprar uma garrafinha de água com gás aí que vai valer a pena Fica super leve, super diferente Mas em todo caso, se você quiser fazer e não tiver água com gás Não tem problema, você pode fazer com a água normal Aí a sua água de costume Desde que ela esteja bem geladinha Vai ter praticamente o mesmo efeito Então o que eu vou usar aqui? Eu vou usar, ó, 500ml de água com gás bem geladinha Um pedacinho de manteiga Equivalente a uma colher de sopa aí Se não tiver a manteiga, você pode estar colocando a margarina Um sal a gosto Eu peguei uma colherinha de café ali Um ovo inteiro Eu não gosto de pôr muito ovo na panqueca Senão eu acho que acaba que fica com o sabor dele, sabe? E vou começar, gente, com duas xícaras de farinha de trigo Se engrossar demais, eu vou diminuindo Se faltar, eu coloco mais um pouquinho e conto pra vocês Então eu vou pôr tudo aqui dentro do liquidificador, menos a farinha Tudo ali A água faz espuma, é assim mesmo Gente, eu falei aqui, né, que de repente você tem intolerância à lactose E essa daqui é uma boa opção Mas aí é óbvio que você vai substituir a manteiga, a margarina Por um azeite, por alguma outra coisa Ou até deixar sem nada mesmo Eu gosto de pôr um pouquinho Porque eu acho que dá uma maciez pra massa Então eu vou bater esses primeiros ingredientes Só deixei de lado aqui, ó A farinha Eu gosto de misturar assim antes Em função do ovo Parece que ele perde aquele cheiro dele, sabe? E agora eu vou colocando a farinha aos poucos aqui E já conto pra vocês o quanto que eu usei Olha só, pessoal Com duas xícaras, eu achei ela muito líquida Então eu já tinha colocado aqui as duas xícaras E agora eu vou acrescentar mais meia Porque realmente ela tá bem líquida Isso também depende Às vezes aí até da tua farinha Tem farinha que é mais úmida, né? Que ela demora mais a ponto Eu vou colocar mais meia xícara aqui E vamos ver se vai dar Ó, com mais meia xícara Deu o ponto certinho que eu gosto Nem extremamente grossa E nem muito líquida Aqui foram então duas e meia de farinha de trigo, tá? Lembrando que isso daí vai depender Da sua farinha E vai depender do ponto que você gosta Que ela esteja também Então vamos lá fritar pra ver o que acontece? Nós estamos aqui, ó De frigideira nova, né? Vai ser a primeira vez, pessoal Vamos ver se funciona realmente? Eu confesso pra vocês Que gosto até de colocar Uma gotinha de óleo ou de azeite No fundo da frigideira Pra fritar a panqueca No entanto, como a frigideira é nova Nós vamos fazer um teste Pra ver se realmente ela funciona Então vamos lá Já tô aquecendo ela aqui Vou espalhar minha massa Eu deixei aqui no fogo baixinho, viu gente? E deixa eu aproveitar aqui Pra mandar um abraço muito Mas muito carinhoso Pra minha amiga Viviane Rai A Viviane é minha parceira E minha companheira Desde os tempos de rádio, né? Ela era nossa ouvinte Nossa ouvinte fiel E como é engraçado o ciclo da vida, né? Como as pessoas retornam pra nossa vida A Viviane tá com a gente no canal Desde os primeiros vídeos, né Viviane? Se eu não me engano Desde lá do primeiro Do Bife Cebolado Viviane, muito obrigada aí Pelo carinho, viu? Ela que é a mamãe do Lucas aí Tá homem já, gente Ele era bem pequenininho No tempo de rádio Ia junto com a Viviane Adorava conversar Gente, um abraço carinhoso Pra vocês E tem mais um Dois abraços aqui Um É pra minha amiga Márcia Ela é lá do cantinho da roça Exatamente assim Lá do cantinho da roça É uma querida Tem uma família linda Também mãe de três meninos Numa simplicidade Uma espontaneidade Ela realmente é um show Se você não conhece o canal dela Vai lá ver Muita simplicidade Muita fartura Energia legal E falando em energia legal Tem também a Cris Luz A Cris Luz Chegou aí no nosso canal Há poucos dias Ela mora lá na França Na verdade Eu não sei nem dizer Como é que ela chegou aqui, né? Mas aí eu fui retribuir Só a visita A hora que eu cheguei, gente Ela é dona de uma energia Tão positiva Que acabei me inscrevendo No canal dela também Que tá igual a gente Começando lá Mas uma energia Extremamente positiva Mãe de dois garotos lá Maravilhosos também Cris, a sua presença aqui Traz muita alegria E gratidão pro meu coração Viu, minha linda? Muito sucesso pra você Gente, ela já secou Todinha Olha A frigideira realmente É espetacular, né? Eu tô com uma mão só Não vou querer fazer graça De querer virar igual chefe, né? Olha só A frigideira realmente É espetacular Eu não coloquei nada Nada, nada ali Embora eu goste De colocar um pouquinho Eu acho que a massa Fica mais saborosa Mas hoje eu vou fazer assim Pra gente ver realmente O potencial da frigideira Eu vou tirar a primeira aqui Eu deixei no fogo Bem baixinho Ela tá bem Bem cozidinha E já vou pôr a próxima Nossa, gente A frigideira é tão potente Eu falei pra vocês ontem Nas comprinhas lá Que ela é pesada, né? Ela é tão grossa Que ela pegou tanto calor Ali mesmo em fogo baixo Acho que não consegui Nem espalhar aqui Com uma mão só Aqui eu já tenho Uma carninha moída Como as coisas Às vezes fica branca Na filmagem, né? Eu tenho uma carninha moída Bem temperadinha Eu coloquei azeitona Cebola Tomate Bastante Salsinha e cebolinha Já tá pronta aqui Só esperando Minhas bonitinhas Ficarem prontas Para serem recheadas E gente O recheio aí Opa, escorregou ali O recheio você vai fazer Do que você quiser O que você tiver em mãos Mas na verdade Às vezes a gente fica Quando é as primeiras vezes A gente fica pensando Quanto de recheio Que eu vou usar Para a quantidade de massa Para mim sempre dá certo Para cada Meio Para cada 500 ml Meio litro De líquido Eu uso Meio quilo de recheio Dá certinho Então eu vou acabar De fritar aqui E depois eu mostro Para vocês O quanto que rendeu E como que elas ficaram Falei para você Que ia fritar todas E voltava Mas eu vim te mostrar Olha gente Fica até espumadinha Fica até aeradinha A massa Olha que levinho Tá vendo E rende Viu Rende bastante E outra coisa Você sabe o ponto De virar a panqueca A hora que ela secou Todinha Você pode fazer o teste A hora que você Não enxerga mais massa É porque ela soltou Já Olha gente Airadinha Viu E rende Já tem um monte Pronto ali E mais um tanto Para fazer ainda Prontinho Gente Eu deixo as minhas Mais branquinhas Assim Porque nós gostamos Assim Inclusive A gente gosta Até que ela esteja Sem molho Sequinha Adoramos comer Com arroz branquinho E uma saladinha De alface Gente Aqui eu tenho 17 panquecas No entanto Lembra que Uma eu fui colocar E a frigideira Estava muito quente Acabei que Perdi uma massa E depois Sabe criança grande A minha criança De 20 anos Aqui roubou Outra massa Eles adoram Comer a massinha Pura de panqueca Então eu acho Que no total Me renderia Umas 20 massas Aqui deram 17 Elas estão De um tamanho Médio Nem grandes Nem pequenas Gente Essa massa É tão fofinha Olha só Conforme você Vai recheando Ela Ela chega a querer Dar uma Sabe quando Dá uma estouradinha De tão fofinha Levinha Que ela fica Mesmo E deixa eu só Antes de encerrar Aqui Falar uma coisa Para vocês Eu falei lá Das amigas Dos canais Também Da Cris Luz E da minha amiga Márcia Então o canal Da Márcia É o cantinho Lá da roça E da Cris Você vai achar Ela como Cristina Luz Com dois Z's No final Tá bom Pessoal Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigada Pela companhia E até o próximo Música 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 Música